Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Baranda, e hoje eu quero te mostrar um produto incrível que eu estou aplicando nas minhas plantas e eu quero que você também aplique na tua planta. Para você que tem frutífera em casa, no vaso, no chão e nunca sequer teve um fruto na vida, eu te apresento esse produto que você vai tirar o chapéu e vai triplicar os teus frutos. Mas antes eu convido você que está chegando e não conhece o Victor Horta na Baranda, se inscreva para todos os dias você aprender dicas incríveis para estar ajudando essa tua plantinha. E aproveita e deixa o teu like para ajudar o nosso trabalho. E é lógico, vamos para ver! Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga. Eu quero contar para você o que apenas um copinho desse daqui vai fazer nessa tua plantinha que está precisando dar um gás, está precisando fazer crescer. E principalmente um copinho desse daqui vai fazer essa tua planta explodir de fruto de uma forma tão incrível. Para você que tem laranja, limão, pocã ou qualquer outra planta que não está frutificando, eu te apresento este produto, tá? Antes de a gente passar para esse produto aqui, eu vou te passar uma dica muito bacana. Esse daqui é o meu pé de laranja, perfeito? Você pode contar aqui junto comigo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá tem mais, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perfeito? Uma planta desse tamanho, com 13 frutos, um adubo de boa qualidade para você colocar no solo, perfeito? E outra, dá para colher aqui, já já vamos colher isso daqui para ter uma forma bacana. Victor, que produto é esse daqui? Esse produto se chama ureia, tá? Você encontra em caso de ração, floricultura ou simplesmente em caso de produtos agrícolas, perfeito? A metade de um copinho de 180 ml, perfeito? Equivale em torno de 100 gramas, 80 gramas do produto em si, tá bom? Ureia. O que você vai fazer? Você vai abrir em volta da tua plantinha, perfeito? Abre em volta, mais ou menos, em torno de 20 cm da raiz, não pode ser aqui em contato com a raiz, porque senão a tua planta, no momento que você coloca, ela queima e seca. E aí você vem e coloca aqui, perfeitamente, bonitinho, desse jeitinho aqui. Lindo, maravilhoso. Fez bonitinho. O que você faz? Você cobre. Perfeito, tá? Depois de cobrido, você vai e rega. Victor, mas o que tem a ver esse produto aqui? O que ele vai oferecer para a minha plantinha? Primeiro, planta não cresce. Perfeito. Pode aplicar que ela vai crescer. Segundo, a tua plantinha está começando a amarelar desse jeitinho aqui, precisando de um gás. Precisando de um gás tão incrível. Um produto que, em apenas três dias, acaba com as flores amareladas e, principalmente, frutos de boa qualidade. Você vai ter tantos dos frutos que eu, Victor, horta na varanda. Não fico sem esse produto nunca na minha vida. Até aqui, ó. Te comprovo a olho nu. Uma planta pequena com vários frutinhos de forma incrível. Victor, de quanto e quanto tempo eu tenho que aplicar esse produto aqui? Lembrando, se você tem a tua frutífera no vaso, em torno de 20 a 35 litros, você vai usar apenas uma colher e meia de sopa de ureia, tá? Você joga no forma de redondo, tá? Meia lua, sim. Porque se você jogar direto na raiz, você mata ela. Se você tem planta a mais de 35 litros, duas colheres, perfeito? No chão, é essa quantidade. Então, é um produto incrível que eu te dou a garantia. Que além de ela fortalecer a tua planta, nutrir a tua planta, ela vai te dar uma fluorescência bacana. E outra, tá com as flores no teu pezinho de laranja, no teu pezinho de pocã e principalmente no teu pé de limão, a flor cai e não gera limão pra você? Aqui, te apresento a ureia. Que a ureia, além de ela fortalecer o sistema reticular da tua planta, ela vai fazer com que a tua flor fique com um tempo mais de segurança no pé e seja hiponinizada. Vale lembrar que essa adubação que a gente fez agora é uma adubação pra você conseguir tá turbinando a tua planta, tá trazendo frutos pra você. E principalmente fazer o teu fruto crescer de uma boa qualidade. Por quê, Vic? Porque essa adubação você vai aplicar a cada três meses. E a adubação que a gente já aplicou e as podas que já foram feitas nessa mesma planta, se você não acompanhou pra você ter um sucesso bacana na tua plantação, Corre lá que vai tá passando agora e lá vai tá todos os detalhes pra você conseguir uma frutificação perfeita e além de tudo uma poda perfeita pra você conseguir ter um sucesso na tua frutífera. E aproveitando eu vou colher junto com você agora essa minha laranjinha bonitinha aqui e mostrar pra você. Olha só o resultado dessa laranja. Que lindo. Vou tirar aqui porque a outra caiu. Olha só. Que incrível. Laranja de boa qualidade, orgânica e num pezinho pequenininho. Que incrível. Faça isso na tua casa e tenha um sucesso perfeito pra você ter uma planta incrível e principalmente florida. Igual essa daqui, olha que incrível. Tanto das frutinhas que tem aqui, perfeito. Victor Horta na varanda, até a próxima. Compartilha este vídeo com mais pessoas e é lógico, um grande abraço.